Tá tudo lento, já sei, foi só um grão de cristal Do nada eu fico chique, os passos, um trinque, cama e plant, pensa, um passo, um pique, devo nada pra ninguém Albert Dico, não é um gringo, não é um gringo Não é um gringo, não é um gringo O meu pai é um grande. Eu sou uma vez que eu não me importava. Eu sou um alô. Ele é só um alô. E para o o Uber. Eu consegui vendi. 15,000 reais. Eu não me importava nada. Eu não me importava nada. Eu estou com a cara. vocês estão aqui aqui eu vou gravar a gente aqui eu vou gravar um 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 o 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